Oi, gente! Hoje é mais um vídeo do canal. Hoje vai ser referente a desafios de maternidade. Eu tenho um filho de um ano e nove meses, o Cauêzinho, então eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre dúvidas que a gente tem quando a gente é mãe, né? Eu separei algumas perguntinhas, separei cinco perguntinhas. Como lidar com o bebê assim que você chega em casa? Gente, eu lembro que eu tava perdida em tudo. Só que eu tive um apoio, né? Eu tive apoio da minha mãe, eu tive apoio da minha tia, eu tive apoio da minha sogra e do Felipe. Acima de tudo, ele me ajudou bastante. Ele saiu do serviço, ele já ia pra lá pra me ajudar com o Cauê. Eu lembro que quando o Cauê era pequenininho, quem dava banho no Cauê era o Felipe. Quando o Felipe chegava do serviço, o Cauê tomava banho. Eu não dava banho antes sozinha, porque ele era muito pequenininho. Então eu preferia esperar o Felipe chegar do serviço. Não é fácil. Eu lembro que o que me ajudava muito, muito, muito foi a internet. A internet me ajuda até hoje em tudo, em relação ao Cauê. A alimentação, a desfraude, a desmame, é tudo eu procuro na internet. Então o que me ajudou foi a internet e a minha família, que sempre me deu muito apoio. Outra perguntinha é não saber amamentar. Eu não sabia amamentar. Então meu peito machucou com menos de três dias. Foi horrível. Eu não conseguia amamentar de jeito nenhum. Doía muito. Quando ele chorava com fome, eu já chorava, porque eu já sabia qual que era a dor que tava pra vir. Então eu dei a mamadeira pra ele com três dias de vida. Ele já tomou um nã. Então eu ficava, e eu também tirava na bombinha. Eu paguei 50 reais na bombinha na época. Eu tirava então e ele mamava na mamadeira. E nisso ficou mais de uma semana. Acho que ficou quase um mês. Eu fazendo isso até meu peito sarar. Eu colocava casca de banana, passava pomada e nada de melhorar. Aí eu fiquei usando um bom tempo casca de banana até que melhorou. E ele mama até hoje. Mas não foi fácil. Não saber o que ele quer. Aquele choro desesperador quando ele é pequeno. Gente, ele chorava de um lado, chorava de outro. Aquele choro desesperador que acordava a casa inteira e ninguém sabia o que fazer. Aí trocava a fralda, aí dava peito, aí trocava a roupa, aí levantava e balançava e nada daquele choro parar. É calma. Eu lembro que a minha mãe falava, não se estressa, não se estressa, que vai passar, vai passar, vai passar. E esse choro ficou até os três meses, porque ele trocava a noite pelo dia. Aí até quando a minha mãe falou assim, começa a acordar ele durante o dia. Ele dormiu, você tira a roupa dele. Dá banho nele, vai pra rua com ele, vai passear com ele. Liga uma musiquinha, fica conversando com ele, pra ele se acostumar. Que ele tem que dormir durante a noite. Então, ele foi se acostumando. Eu fiquei até os dois meses, eu fiquei na casa da minha mãe. Então, quando eu vim pra minha casa, eu conseguia ter uma rotinazinha com ele melhor. E ele foi se adaptando em relação ao sono. Mas demorou três meses, então eu dormia durante a noite. Se culpar por trabalhar demais ou por largar o serviço. Eu me culpo, quer dizer, eu ainda sinto uma culpinha por ter saído do serviço. Me arrependo muito de ter saído do serviço pra cuidar dele. Mas quando era pra me voltar, ele tava com três meses. Porque eu saí um mês antes dele nascer, porque eu não aguentava mais. Então, eu me arrependo um pouco, porque era um serviço bom. Eu gostava de onde eu trabalhava. E até hoje eu tô em casa, então eu me arrependo um pouquinho de ter saído do serviço. Ter que ser forte quando a vontade é desabar. Meu, ser forte, eu acho que todo dia, dependendo do dia como que você tá. Você tá muito estressada, com rotina de casa, com filho, com marido, com tudo. E às vezes ele tá fazendo uma birrazinha assim, coisinha besta. Você já quer desabar. Mas eu acho que a melhor maneira é você ver o sorriso dele, sabe? Ele te chamando de mamãe, ele te beijando. Então, você conversar com Deus e você simplesmente se acalmar de dentro pra fora. E você não se estressar, tipo, de chegar a bater na criança, nada. Mas você tem que ficar calma sempre. Eu não me estresso muito fácil com Cauê, não. Mas eu dou uns gritinhos nele. Mas chegar a bater e dar tapinha nele, não. Mas eu dou uns gritos que ele já para assim na hora que ele tá fazendo de errado. Ele já joga assim e já esconde. É muito engraçado. Eu vou tentar filmar pra vocês. Quando ele tá com uma coisa errada na mão, que a gente grita Cauê, ele já joga assim. Já olha com aquela cara de assustado, tipo, eu sei que eu tô fazendo alguma coisa de errado, mãe. Calma aí que eu já agordei. Então, gente, a maternidade não é fácil pra ninguém. Essa é a verdade. Mas também não é um bicho de sete cabeças. Se você tem um apoio do seu pai, da sua mãe, da sua sogra, do seu sogro e do seu marido, que é o principal. Você consegue, sim, cuidar do seu filho. Eu penso, sim, em ser mãe, mas não agora. Eu quero deixar o Cauê crescer. A gente quer curtir muito o Cauêzinho. E quem sabe daqui a uns cinco anos a gente pensa em ter outro filho. Eu quero uma menina, né? O Felipe quer um menino, né? Que é o Meiko. E eu quero a Manuela. Mas daqui a uns cinco anos a gente pensa se a gente vai ter outro filho ou não. Eu acho que se demorar muito, eu não vou ter. Em relação ao meu parto, que eu não coloquei, mas vou falar. Meu parto foi normal. Eu dei entrada no hospital nove horas da manhã e o Cauê nasceu um e cinquenta da tarde. Eu não precisei tomar soro, tá? Foi muito rápido o meu parto. Eu cheguei com quatro centímetros de dilatação. E quando foi um e pouco, mais ou menos, já chegou a dez centímetros. E já foi pro parto normal. Foi super rapidinho. Eu sofri depois dos nove centímetros. Porque foi na hora que estourou minha bolsa. Foi aí que eu comecei... Foi na hora que eu senti mesmo aquela dor que eu desapei. Que eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu pensei até hoje que eu falei que eu ia morrer. Então, mas foi super, assim, tranquilo. Não foi igual tinha outras mães junto comigo que faz um escândalo horroroso. Que eu falei, meu Deus do céu, será que vai chegar a minha hora de eu fazer esse escândalo? E não chegou. Mas, então, gente, foi isso. Então, super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Tchau. Tchau. Tchau.